Existia um economista chamado Malthus que dizia que o mundo entraria em colapso porque as pessoas se multiplicam e a comida não vai dar conta. E ele errou redondamente. Hoje nós temos alimentos no mundo suficiente para alimentar muito bem todas as pessoas do planeta, sobrar alimentos e todos comerem muito. Então, só o que o Brasil acaba desperdiçando de alimentos, daria para alimentar metade da África. Só para vocês terem uma ideia dos números. Hoje se desperdiça no mundo 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de alimentos por ano. Então, isso são alimentos que são jogados no lixo e junto com os alimentos, você desperdiça água porque foi necessário água para plantar esses alimentos. Foi necessário esforço humano para plantar, foi necessário energia para plantar esses alimentos. Então, junto com isso, você está jogando tudo isso fora. É praticamente um terço do que é produzido no mundo, é jogado na lata de lixo. E isso é jogado por inúmeros motivos e daria para alimentar. Então, o problema do mundo não é falta de alimentos. O problema do mundo é interesse político e resolver o problema da fome.